E nós vamos para as ruas de Três Lagoas com o repórter Flávio Veras porque, atenção aí, professores, a Prefeitura de Três Lagoas está convocando aí os professores É isso mesmo, Flávio, bom dia Bom dia, Israel, isso mesmo, os professores convocados que prestaram o concurso da área de educação especializada, viu, Israel? É na área de libras, artes, educação fundamental, educação infantil, educação física e também de língua inglesa Os relacionados, aqueles que forem convocados, devem comparecer ao Serviço de Medicina do Trabalho que fica localizado na Avenida Eloy Chaves, número 521, no centro de Três Lagoas Posteriormente, fazendo esse exame admissional, eles devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação que fica localizada na rua Alexandre Costa, número 130, também no centro de Três Lagoas Outras informações, Israel, podem ser tiradas no telefone 3929 1472 E eu volto com você aos estúdios E eu volto com você aos estúdios E eu volto com você aos estúdios